Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, continuando a série aqui, essa daqui é a parte 31. E bom gente, vamos seguindo aqui, né? Vamos ter que ir lá pro antigo QG do... é, peraí, ali o objetivo, deixa eu ler de novo aqui, ó. Parece que o Ebina e o Sawashiro estão no QG do Clã Serio, o antigo QG do Clã Tojo. Preciso pegar um táxi e correr pra lá. Tá, provavelmente deve ter algum combate pra lá, né? Ainda mais depois daquele combate incrível que teve no vídeo anterior, envolvendo o Majima, o Daigo e o Saejima, né? Foi uma luta bem difícil, foi a luta mais difícil do jogo até agora. E como vocês podem ver, eu aproveitei pra farmar mais um pouquinho lá na dungeon, né? Me preparei um pouco melhor. Tudo bem que eu já tava preparado pra eles, mas, né, eles eram nível 42, o jogo exigia 41, então me trollou um pouco, né? Enfim, tô nível 44, quase 45, né? Vocês vão ver aqui, ó. Aí o Kazuma 44, Namba 44, a Sanghui 44, aí os Dao eu deixei 41 e a Saiko 40, né? Eu não tô usando muito ela. Eu aproveitei, eu fiz o segundo slot de dungeon daqui de Yokohama, né? E eu completei lá todos os 10 andares do segundo slot. E, bom, isso acabou dando bastante XP e uns itens bons também, né? Eu ganhei esse capacete aqui, ganhei essa Cyber Armadura aqui e a Cyber Botas, né? Eu não fiz a última ainda porque não tem necessidade de eu fazer agora, mas provavelmente antes da batalha final do jogo eu vou precisar fazer um pouquinho das coisas aqui, né? Ali na dungeon pra farmar mais um pouquinho. Enfim, se vocês gostarem, eu peço pra deixarem o like pra ajudar, compartilhem se possível, pois vocês ajudam no crescimento do canal e vamos seguindo aqui. Eu não sei quanto tempo tem de capítulo ainda. Só sei que tá todo mundo bem equipado, bem preparado, né? E uma última coisa que eu não posso esquecer, eu melhorei a arma deles aqui, né? O Namba com mais 35 aqui, ó, da arma de veneno. A Song Hui mais 25, né? Ficou com 127 ali de dano, ó. O Dao, essa espada eu já tinha ganhado lá na dungeon, né? O Sabre Chinês Pesado. E, bom, a Saiko eu não melhorei porque eu não tô usando ela, né? Então eu não corri atrás de nada. Lá, filial de Tóquio do Clãs Serio. Bora! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, hora do pau comer solto. Vamos lá, gente. Ainda bem que eu me preparei pra isso, velho. Vem um K. Já tô vendo mais lá na frente, já. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Não, eu não vou usar as Summons, não. Vou guardar por enquanto. Isso. Dois. Lembrando, gente, quando eu não tava gravando, eu também melhorei a afinidade com os aliados no bar, né? No Survival Bar. Então, lembrando sempre que vocês têm que fazer isso. Ele tá envenenado, mas tá de boa. Pô, não morre não, meu amigo. Ah, só foi eu falar. Toma veneno aí. Vai bater. Nela não. Toma aí, ó, counter. Ele agora, quando defende, ele dá counter, gente. É muito bom. Filha sonora boa. Vamos, Namba. Dois personagens que envenena e um que deixa a perdoada, viu? Que é o Zao. Bora. Easy. Sabia que o Pau já começou, por isso que eu acabei o vídeo anterior. Eu pressenti que ia dar ruim, velho. Ó, são tudo nível 42, mas tudo fraquinho, todos eles. Ó, pra acabar com isso aqui mais rápido, essência do Dragão Divino aqui, ó. Pronto, sai fazendo a limpa aí, ó. Muito bom esse skill, cara. Se eu pular aqui... Pronto, foi todo mundo. Próximo. Tá, vamos lá. Mesmo de sempre. Sim, então, veneno. Ah, ele só tem... Ah, peraí, vou ter que usar algo que restaura o... PV aqui, cadê? PV não, o PM, quer dizer. Isso. Tormenta de pombos. Ah, tem um defendendo ali. Pô, pior que tem... Não tem muito o que eu fazer aqui, velho. Acho que eu vou focar em um só, então. Vai nesse aqui. Pronto, menos um. Errou. Filho da mãe, viu? Eu vou bater naquele mais forte ali. Vem cá. Dá uma bicuda aí. Vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Granada de gás, deixa eu ver. Se tem um que tá defendendo ali, aquele ali é chato, viu? Vem cá, então. Eu nem vou bater nele, que ele vai morrer na próxima. Eu vou chamar o Kazuki e o Yuya. Não, mas eu queria tirar a defesa daquele vagabundo primeiro, velho. Peraí. Vem cá. Pronto, morre aí. Aí vai pegar todo mundo. Isso, um vai morrer pro veneno. Aí, falei? Agora o problema aí, nossa, é esse amiguinho aqui, velho. Vem cá, meu amigão. Não sei se vou for, meu Deus. Uma essência de quebra-ossos, bora. A ação de hui é muito foda, né, gente? Pode falar. Ela é muito B10, cara. Vamos lá. Toma fogo aí, ó. Tirou bastante, hein? Mais do que eu tava esperando, até. Errou. Tá, ele não atacou ainda. Deixa eu ver. Vem cá, então. Isso. Nossa, ela tá morrendo. Meu Deus, peraí. Tá, nossa, eu não tenho um item aqui que sobe muito o PM. Deixa eu ver. Eu não queria consumir esses negó... Ah, aqui, tem. É bom, tem o Tauriner. Mas ela precisa de cura, mas... Bom, é assim mesmo, vai. Melhor que ficar sem nada. Vem cá, meu amiguinho. Vamos lá, Namba. Tormenta de pombos. Quase, gente, quase. Easy. Logo ela que matou. 45, 45, 45, 45, 42 e 41. Ai, liberou um golpe novo ali. Eu apertei muito rápido. Ela também. Essência da garrafa magna. Autor 1, 2, 2, 3, 1. E aí, deixa eu ver. É fácil, gente. Muito boa. Ah, claro. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vamos lá em caminho não tem volta o jogo até avisa melhor se preparar até pegar aqui como todo mundo pô tá todo mundo preparado já então não tem segredo bora sempre com ela desde que eu faço desde que ela se uniu a nós no jogo é envenenar vai todo mundo pra lá vai falar maluco isso vai falar no meio vai isso mais um pouquinho levar ele pra cá gente por aí aí pronto quero que pega todo mundo isso maravilha ainda envenenou a ver é o morrer aí e aí e vem cá meu amigo palma aí e morreu pro veneno Preparação é tudo Cara, quantas vezes Já passamos aqui na franquia invadindo esse lugar Meu Deus Invadindo e fugindo daqui Arai Arai é o nome de um dos vilões lá do Yakuza 4 Vilão legal até Melhor que todos do Yakuza 3 Ok, vamos ver aqui o que eu consigo fazer Kazuki e Yuya Deixar pra vocês verem a skill deles aí Deixar pra vocês Cara, que genial, véi Incrível, véi Muito bom, cara A maioria quase morreu Só esse cabaço aqui não, véi Peraí Pronto É bom que só fica ele agora Toma aí Você vê o que eu posso fazer aqui Essência da escada acrobática Ah, se não me engano Ah, se não me engano ele faz isso aí no Yakuza 7 Eu lembro disso Nossa, tirou pouco, véi Toma counter aí Não, não me engano ele faz isso aí no Yakuza 4 Ele faz isso aí no Yakuza 4 Ele faz isso aí no Yakuza 4 Ele faz isso aí no Yakuza 5 Não importa o jogo da franquia Alguém sempre vai jogar uma espada pro Kazuma se defender, cara É incrível, véi Fanservice é absurdo, véi Ah, ele é fraco contra a Choque Que legal Se eu achar uma arma de choque pra ela Eu até coloco pra ela Por enquanto fica com veneno mesmo Que é melhor Nossa, e agora? Deixa eu ver Vem cá Oh, maravilha Tordoamento, meu amigo Olha o Tormenta de Pombos, vai Isso Veneno Acho que eu vou tentar bater nas costas E alguém bate nele também Isso Pelas costas também Ah, ninguém bateu Mas vai morrer já Vai morrer, meu amigo Tempo que boostar o ataque Pronto Ó, os inimigos já estão ali fora Eu já vi Vou abrir aqui Vou abrir aqui Vou abrir aqui Já está Já está Jaqueta da noite eterna Equipamento exclusivo Para Sanghui Jaqueta que diz De ter sido usada Por um Uma fame Fatale implacável Ó Tá com esse aqui Ó que maravilha Pensa de aumentar a agilidade No começo do seu turno Vamos lá Nossa, o quanto Nossa, tem mais aqui Meu Deus Ah, eles vieram até aqui Ok Nossa, o quanto cara Meu Deus Isso Morre a maioria aí Vai Eu vou ser um pouco ignorante aqui Invocar os dois aqui Para ir mais rápido Bora Estou com dinheiro mesmo? Não tem problema não Pronto Até quebrou o negócio ali Nível 46 Os dois quase indo com 46 E ele 43 Ótimo Vamo lá Muitas memórias nesse local Olá, meus amigos Venham todos Os Jiu tem todos aqui, vai Isso Eu já vou apelar aqui Mesma coisa de antes É, gente Por isso que é bom farmar Ter dinheiro de sobra aí, ó Eles gastam o menos possível de De estamina dos personagens aqui Vem cá Vem cá Eu só uso veneno Bomba de veneno, né De gás com a Seung Rui Para... Facilitar o processo de dano É mais rápido Do que eu ter que ficar Matando todo mundo Às vezes nem todo mundo leva hit kill É mais fácil fazer isso com ela primeiro É mais fácil fazer isso com ela primeiro Comprar mais garrafinhas de BM depois Latinhas, garrafinhas por aí, velho Olha só Olha o tanto aqui, meu Deus 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 Piquem aí meus queridinhos Vamos aí, ó Dessa vez eu invocar a Nancy e a Olivia Bora Vamos lá Vamos lá Estamos quase lá, hein Opa Ah Já Já Jaqueta do manda-chuva Equipamento exclusivo para Zao Jaqueta usada por um chefão da máfia Faz sentido Zao Pronto Deixa eu ver Aumenta o dano físico Quando estiver com o máximo de PV Ô maravilha E ele é justamente muito bom nisso, né Então Ah O jogo pede para se curar, obviamente, né E o cara por algum motivo chegar todo ferrado até aqui, tem isso aqui Aqui, obviamente, não dá para ir, né Então É, recomendo vocês salvarem o jogo, né Eu vou seguindo em frente aqui Tchau 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 Meu Deus! Mano, o cara matou os próprios aliados! Meu Deus, cara! Que loucura, mano! Bom, venha cá, meu amigão! Ó, tira bastante vida dando físico mesmo, viu? Que maravilha! Toma! E vem cá! Toma veneno aí! E tome, e tome! Pronto! Toma veneno! 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 Olá agora se chegou chefão e quebrou a espada o que é a decai cara meu Deus é que situação ruim vem cá vem cá você Não quero ninguém Defendendo nada Vou tentar pegar esses dois aqui Eu não dei Assumo com o Kazuma, pessoal Porque... Os caras não... O cara tava com o escudo, né? Ele ia defender e ia resistir Eu não quero que ele resista Quero que ele tome o dano Bom, já vou bater nesse aqui pra adiantar um pouco Eu imaginei que ele fosse defender um pouco Oxi! Ai, meu Deus Ah, que droga Ela tá nervosa O cara fez isso pra ela focar nele Filho da mãe, viu? Ah, peraí Calma Ah, vou gastar, gente Sinto muito Não dá pra segurar aqui, não A situação ficou meio ruim Fora Pronto, já deu uma aliviada já Agora eu uso logo em seguida Aqui, ó Pronto, foi a maioria Falta só dois Deixa eu tirar o influencimento dela aqui Senão ela não vai ficar me obedecendo Ela vai atacar sozinha Cadê? Paralisia Resfriada Queimadura Aqui Remédio que cura fúria e recupera 50 de PV Pronto Lascou Complicado de enfrentar a cara com espada Que geralmente eles tem sangramento, velho Pronto, morreu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, deixa eu ver o que eu posso fazer Vou me curar aqui, obviamente Não vou morrer Isso Vem cá, meu amigo Deixa eu ver o que eu posso fazer contra você agora Você eu vou... Ah não, ele vai resistir Isso aqui você não resiste Pronto Tem uma skill dela aqui, pessoal Que é essa aqui, a essência da teia tramada Aí tá ali, ó A sombra viúva negra da Geomiju Causa dano mágico aos inimigos em seu caminho Com boa chance de paralisar Vou mostrar a skill pra vocês Eu acho muito legal essa skill aqui E aí E aí Isso E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí você viu muito da hora é muito b10 então lembrando de novo que essas estilos vocês liberam ela Fortalecendo os personagens subindo o rank deles e fazendo eventos de parceiros de copo no bar tá bom Só para lembrar mesmo que muita gente esquece disso Então não rush em só história e façam essas coisas quando vocês não estiverem avançando Igual a do Namba aqui ó essência do pássaro avantajado cara essa aqui é muito engraçada também Tchau 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 Meu Deus Ficou bravo? Pois vai tomar de novo Agora toma aqui, ó Você vai resistir, mas vai tomar Você não morreu, que mentira, véi Vai, Song Rui Ah, ele errou o pisão Um assalto de pombos, então Pronto Mais uma vitória pro time Kiryu Eu acho que é um dia para crescer É um dia para crescer Eu acho que você ainda é forte Eu acho que você tem o peso Eu acho que você tem o peso Agora você vai fazer Eu vou sair Eu vou sair Bem, eu vou sair 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 Ahahahah... Você é louca! E a vina e a vina... ...mão não está aqui. A gente não está aqui. A gente não está aqui. Não está aqui. Ah? Vocês estão aqui. Se você conseguirá que a gente se torne, ...e isso é bom. Se você não me enganar, se eu me enganar... É isso aí? É isso aí, se eu for para fora, Kiryu. Não tem o seu poder de se dar. Se você não tem o que não há, não é necessário. Vamos lá. Ah, sim. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?